Sempre há tempo para amar, quando um bem você achar E então você vai ver, você vai ver, você vai ver e vai voltar E então você vai ver, você vai ver, você vai ver e vai voltar Meu amor, deixe outro amor chegar Se a saudade vem com o amor, deixe outro amor chegar Se a saudade vem com o amor, deixe outro amor chegar Se a saudade vem com o amor, deixe outro amor chegar Se a saudade vem com o amor, deixe outro amor chegar E então você vai ver, você vai ver e vai voltar E sempre há tempo para amar, quando um bem você achar E então você vai ver, você vai ver